Música Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, essa semana a Microsoft lançou aí um simulador de avião Que na minha opinião, cara, é incrivelmente chato de ser jogado Basta vocês olharem aí algumas gameplays na internet e vocês vão perceber porquê Muitas pessoas nem sequer consideram ele um jogo, de fato, né? Mas enfim, cara, tudo bem, porque o jogo acabou sendo o jogo, né? Acabou sendo bem avaliado e isso aí bastou para que os cachistas esquecessem a tal da mídia sonista, né? Que é a coisa que eles mais falam que existe Mídia tenenciosa, jornalistinhas, verificadinhas e não sei o que Porque agora o jogo foi bem avaliado, né? Eu acho que a mídia sonista deve ter tirado umas férias de avião E agora não existe mais, cara Aí os caras começaram a comemorar e não sei o que, né? O simulador de avião e tal Incrível, porque esse jogo Esse jogo, né? Nem sequer disponível no Xbox ele tá, cara Então, veja Veja o ponto que a gente chegou, né? Esses caras, eles não são mais fãs de Xbox, não sei o que O negócio deles é comemorar tudo da Microsoft Porque eles acham que isso aí é uma vitória, né? Tudo bem, cara Nem se jogar você pode nessa porra de Xbox Só no PC Excluir de PC Quem sabe um dia chegue para o Xbox Não sabemos Mas o caso é que Apesar do jogo ter sido bem avaliado, galera O pessoal começou a descobrir aqui que esse jogo tem umas coisas meio esquisitas, viu? Inclusive tem uma coisa aqui que eles implementaram Uma tendência, digamos assim Que eu particularmente acho terrível Acho horrível, cara Eu espero que outras produtoras, outras publishers, né? Não implementem sistemas parecidos nos games Porque se isso aqui acontecer Meu Deus, vai ser horrível Quero que vocês vejam isso aqui Isso aqui é uma tapa na cara, velho Isso aqui é péssimo E eu não sei porque as pessoas não mencionaram isso aqui Na maioria das reviews, né? Vejam só, galera Aqui está, né? Saiu aqui no site PC Gamer Porque, como eu estava falando para vocês Esse aqui é um jogo de PC, né? Mas tudo bem, galera Diz aí Esperançosamente Não é uma tendência As edições deluxe De luxo, né? Do Flight Simulator Tem melhores aeroportos Hã? Hã? Como assim? O que isso quer dizer, né? Vamos lá lida aqui, galera Porque eu acho que vocês realmente nunca viram falar nisso aqui, né? Mas antes Vamos a uma breve explicação, né? Então o que acontece, galera? Por que ele está falando em edição deluxe e não sei o que? Vocês sabem que Hoje em dia Os jogos Já é um bom tempo, né? Os jogos tem várias versões Quando você vai comprar um game e tal Geralmente tem lá a edição padrão A edição standard, né? Seja lá como eles chamam Aí tem uma edição de luxo A edição de colecionador Que você tem que comprar, né? Lojas físicas Ou importar Alguma coisa assim Tem a edição gold Silver Tem lá uma edição que vem com season pass Vocês já devem ter visto isso, né? O jogo tem várias edições Aí você escolhe a que você quiser Geralmente a que vem com mais coisas É mais caro, né? Seguindo a regra aí E que coisas são essas que geralmente vem? Ah, vocês já devem ter visto aí, né? Vem aí uma skin secreta Vem lá um carrinho a mais Se for um jogo de corrida Vem as DLCs, né? Futuramente que forem lançados Quando você tem acesso ao season pass Às vezes tem, sei lá Personagem extra As coisas assim, né? Dinheiro Dinheiro dentro do game, né? Dinheiro em game Isso aí é normal, galera Isso aí sempre acontece Todos os jogos Pra não dizer todos Quase todos Tem isso aí E se eu viesse aqui Criticar isso aí Seria muita cara de pau Porque isso aí acontece Com todos os jogos Inclusive quando são os jogos da Sony Geralmente eu compro essa edição de luxo Porque vem com mais coisas E eu gosto de ter acesso A tudo que o jogo permite Isso aí não tem nada demais Só que como diz a matéria aqui, né? A Microsoft no seu simulador de avião Fez uma coisa um pouquinho diferente, cara Que eu acho bastante anticonsumidor Na minha opinião, né? Mas vejam só, cara Diz ali No entanto O Microsoft Flight Simulator Faz algo um pouco diferente Com as suas edições deluxe E Embora possa não ser muito incomum Para o gênero de simulador Acho que é recentemente irritante As versões deluxe e premium deluxe Do Flight Simulator Incluem aeronaves bônus Tá, como você esperaria Como eu falei, né? Até aqui tudo bem, né? Mas também melhores versões feitas à mão De alguns aeroportos principais Aqui estão os aeroportos em questão Bom Se tratando de um jogo de avião Né? Você vai passar ali algum tempo Nos aeroportos, né? Então você tá me dizendo que Se eu pagar mais caro As edições mais caras Tem aeroportos melhores? Mais bem feitos, cara? Como assim? Como assim, cara? Então vocês veem aqui Que a edição deluxe Que custa 90 dólares, né? Bastante Vários aeroportos aqui, ó Que são melhores Mais bem feitos, né? E a edição premium deluxe Que custa 120 dólares Uau, né? Todos os aeroportos feitos à mão Desse aqui que eu acabei de mostrar E mais esses todos aqui, ó Então a gente fica pensando assim Tá, mas o que você quer dizer Com aeroportos melhores? Mais bem feitos, cara? Me dá um exemplo Bom Aqui vocês podem ver, né? Eles deixaram a print aqui Dizendo o seguinte Essa é a aparência do aeroporto internacional De São Francisco Com e sem a edição premium deluxe De 120 dólares Então isso aqui que você tá vendo, galera É a edição É uma print, né? Do aeroporto de São Francisco Da edição mais cara 120 dólares Tá vendo? O que você achou bonito, né? Bem detalhado e tal Legal, cara Agora você vai ver Uma print do mesmo aeroporto A versão standard A versão que está Na Mendigo Packs Preparados? Um Dois Três E vai Aqui está Sua vagabunda Vagabunda Tá? Olha o downgrade, cara Olha o downgrade Olha o nível de downgrade Que isso aqui sofreu, cara Na versão mais barata Né? De novo, cara Versão barata Versão Mendigo Packs Versão que os cachistas Vão jogar aí Através das suas continhas fakes, né? Agora a versão paga Que só os barãos vão jogar Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Cara Isso aqui Sinceramente Eu nunca tinha visto, cara Eu não tinha Se aconteceu alguma vez Eu não fiquei sabendo Né? Os caras estão trancando Melhores assets, né? Como se fossem Assets de gráfico E melhores Pra quem pagar mais caro E é isso, cara Que vocês estão fazendo? Uau, galera Uau Isso aqui Inovação Innovation Obrigado, Microsoft Obrigado, Microsoft Cara Bom Eu sei que tem umas pessoas aí Que vão dizer assim Ah, tudo bem Eu vou lá e compro A edição de 120 dólares Então eu não quero jogar Com esses aeroportos Feitos de sabão aí, cara Tudo bem Eu vou lá e compro, né? Eu tenho dinheiro Eu vou comprar, Matheus Ah, seu gamer sem pregas Bom Antes de você partir E comprar essa versão, cara Eu devo avisar você Uma coisinha aí Que aconteceu, né? Como vocês sabem A Microsoft adora o Brasil, né? Então o que ela fez, cara? Às vésperas do lançamento Preço do novo Flight Simulator Dispara no Brasil Olha que notícia Boa Que bela notícia Uau Né? Não, tudo bem Disparou, tal Não tem problema Eu vou comprar Mesmo assim, cara Quanto é que eu devo desembolsar, Matheus Do meu suado dinheirinho Pra comprar a edição Que tem aeroportos dignos, né? De um jogo decente Que eu não quero jogar Aqueles aeroportos lá Feitos de Roblox, né? Tudo bem, cara Então vejam só Quanto será que custa A edição Premium Deluxe Que vem com os aeroportos Aeroportos bonitos, né? Que coisa engraçada de falar, né? Vem com coisa bonita, cara É realmente uma coisa inédita, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, né? Espero que não seja muito, né? Que você sabe que é coisa Que no Brasil é meio feia, né? Então aqui está, galera Apenas R$ 429,95 Eu fico desgraçado da minha cabeça Foi roubado! Eu fico desgraçado da minha cabeça Desconta Promissão Obrigado Obrigado Não, empresa pró-consumidor É outra coisa, né, galera? Empresa pró-consumidor É outra coisa Uau Galera Já pensou Se isso aqui vira moda? Já pensou? Se as outras publishers Outras produtoras aí Resolverem aderir a essa moda, galera Pega uma produtora Bem mercenária, né? Que sempre tem várias versões Dos jogos dela, não sei o que Por exemplo A Ubisoft Aí Você vai lá e compra Watch Dogs Legion Eu acho que aquele jogo Vai ser bem meia boca, né? Mas ele Tá lá pra Vai ser lançado Aqui uns tempos, né? Jogo que se passa em Londres Lá e não sei o que Você vai e compra Watch Dogs Legion Aí você chega na sua casa Pra jogar Watch Dogs Legion Você vê que os prédios de Londres Tá todo capado Todo feio Todo meio esquisito, né? Você pensa assim Porra Isso aqui tá meio esquisito, cara Pra um jogo aí tão recente Tá muito feio Parece que tá inacabado Será que tá bugado? O meu jogo O que aconteceu, cara? Você vai verificar, né? Aí você descobre que Não, os prédios Pra eles ir em bonito, cara Você tem que comprar A edição Premium Extra Deluxe Money Edition Custa apenas 500 dólares 500 dólares Não, 500 reais Vai Pra não abusar demais 500 reais na promoção, cara Tá? Ó que beleza, cara Que beleza esse futuro Que nós estamos encaminhando aí Graças à Microsoft Né? E ninguém fala nada Ninguém mostrou isso aqui Ninguém reclama, né? Cadê a brigada aí Da galera aí Que Sony é anticonsumidor Não, aí os caras Têm a paixoa de falar Que a Sony É que é anticonsumidor, né? Uau, galera Uau Me digam aí nos comentários O que vocês acham Dessa edição Dessa manobra Aqui, né? Extremamente pró-consumidor Aí da Microsoft Me digam aí Se você gostou Deixa o like Compartilha E se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Link do apoio Na descrição Caso você queira ajudar o canal Se tornar membro Entrar no nosso grupo Do WhatsApp E etc É nóis Falou Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto